Agora, o que uma árvore tem que fazer? Quando você a planta, a única coisa que você tem de fazer é regá-la. E então ela tem que beber. As folhas estão nela, as maçãs estão nela. Mas tudo já está na árvore. Mas ela tem que beber. Tem que beber mais do que a sua porção. E à medida que bebe, ela produz. Produz folhas. Produz flores. Produz maçãs. Mas ela tem que continuar bebendo. Bebendo. Bebendo-a a fim de produzir. E quando tomamos uma promessa de Deus. A deixamos cair em nosso coração. Nós continuamos a regá-la com fé. E ela continua produzindo. Produzindo. Aleluia! Quando Cristo está plantado em nosso coração. Quando Cristo está plantado em nosso coração. O Espírito Santo. A única coisa que fazemos é beber a palavra de Deus. E isto produz salvação. Produz cura divina. Produz glória. Produz tudo de que temos necessidade. Está bem dentro de nós. Quando estamos plantados em Cristo Jesus. Aqui está a minha interpretação dele. Quanto a ser a água. Ele é a fonte inesgotável de vida. Você nunca vai pedir-lhe demais. Você nunca pode crer nele para receber uma coisa grande demais. Ele se deleita em você crer nele para grandes coisas. Você nunca poderá exceder. Quando estamos plantando em Cristo Jesus. O que é isso?